O arroz, cultivo de orgulho para os gaúchos, alcança novos mercados no Brasil e no mundo através da Wilson Sons Tecon Rio Grande. 70% da produção do país se concentra no estado, um grande mercado sempre em desenvolvimento. Em 2021, mais de 5 mil containers foram exportados do grão para países como Peru, Cabo Verde, Estados Unidos, Arábia Saudita, Líbano e Trinidade e Tobago. A cabotagem, operação que leva a carga gaúcha para demais estados do Brasil, também se mostra promissora para os produtores. O arroz levado via Tecon Rio Grande pela costa brasileira representa mais da metade de toda a operação de cabotagem do terminal. O Tecon Rio Grande dispõe também de soluções aos produtores de arroz para importação de fertilizantes. O carregamento fracionado e os embarques semanais trazem agilidade para o mercado. O terminal ainda oferece diferentes formas de desova. Entrega de big bag, carga a granel e desova a granel nas instalações do cliente. O arroz é um mercado em grande expansão para o Tecon Rio Grande, que leva o grão em containers para diversos países. 90% das exportações do país saem do nosso estado. Os volumes fracionados do grão embarcados em containers permitem maior qualidade na entrega, menor risco no transporte e fácil distribuição. Com mais de 100 anos de atuação no Rio Grande do Sul, a Wilson Sons leva a 25 anos, por meio do Tecon Rio Grande, o arroz gaúcho para o mundo. Wilson Sons. Juntos transformamos realidades. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí